Música 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 Olha Guarulhos Meu aniversário muito legal Queria agradecer a Guarulhos A todo mundo Porque é uma festa muito legal Obrigado ao DJ Barba Obrigado ao Grupo Elci Rose Obrigado a todos Ao Hangar Essa casa maravilhosa Que cedeu espaço pra mim Olha só Olha aí Vem, vem, vem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vale, vale Vale, vale Opa Tchau Tchau Música Segura, segura Tá ficando bom, tá vendo? Tá se estoltando É isso aí, gente Não pode tirar a roupa do resto Música 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 Aniversário Que tá muito legal Tá aqui meus convidados Os convidados Tá aqui O Ivan O Ale Tá aqui Venho prestigiar Ale Eu tô feliz Porque Vocês fizeram um trio, né Pra montar uma casa maravilhosa Eu vou até sentar aqui Eu vou até sentar aqui, Guarulhos Uma casa maravilhosa Que é o Gotham Bar, né Fala um pouquinho Sobre essa casa Qual a proposta da casa Fala você Fala você Fala, Ivan Fala Fala Ó, Guarulhos Essa carinha aqui é conhecida, né Tudo bem, Ivan Fala da casa Então, o Gotham Bar Chegou aí pra Ser um negócio Ser um negócio diferente Em Guarulhos Eu acho que a nossa cidade Merece um bar Igual o que vai Olha Ele tá meio tímido, né Você não vai falar nada, meu Aproveita Convida seus amigos Pra vir conhecer o Gotham Bar O barzinho A gente pegou Pensando em uma coisa E agora já virou totalmente outra Então, todos vocês Que estiver em casa aí Que passam na frente da rua Tapajós Lá e ver o Gotham Bar Por favor, daqui uma semaninha Tá aí O negócio diferenciado Venham pra ficar Venham pra ficar Vai ficar E diferenciado, né Ó Quem passar lá vai saber Só indo lá pra você ver Como vai ser Guarulhos, eu volto daqui a pouco Até mais